Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Marcos e estou novamente aqui com uma dica de amigo. E agora vamos dar uma passadinha pelo cinema. Vamos falar de um tema que é tão fundamental para nós e para a sociedade, que é o tema da liberdade. A liberdade dentro da sociedade. E nós vamos tratar desse tema a partir de um filme, um blackbuster dos últimos anos, que é o filme Man of Steel, o Super-Homem, de 2013, feito pelo diretor Christopher Nolan. E sempre que o Nolan for diretor, assistam o filme com calma e assistam mais de uma vez. Nós já tratamos aqui de um filme do Nolan, que foi o filme do Batman, do Batman, a volta do cavaleiro, o Dark Knight Returns, a volta do cavaleiro das trevas. E agora nós vamos tratar de outro filme dele, que é o Super-Homem. Na versão do Nolan, chama a atenção que a Krypton, que ele descreve, o planeta Krypton sendo destruído, é uma espécie de ilustração da república ideal, que o Platão descreve no livro A República. Um livro muito mal compreendido. Muitas vezes visto como a defesa de um estado ideal, quando na verdade é um filme que mostra que esse estado ideal não se sustenta. Pois bem, Krypton possui os guerreiros, como o Zod, possui os cientistas, filósofos, como o Jor-El, possui os guardiões, que tomam conta da polis, e o restante é a sociedade, todo mundo com seu papel pré-definido. As crianças não nascem mais no ventre de suas mães, nascem em espécie de úteros artificiais, lembrando um pouco o admirável Mundo Novo, porque nesse produto da racionalidade é fundamental que os laços de família sejam fragilizados. Então tem que romper essa ligação de pais com o filho. E o Kael é uma criança que nasce, digamos assim, no método tradicional, e nasce do ventre da sua própria mãe, uma espécie de tentativa de renovação e uma rebeldia do seu pai, o Joel, que acreditava que a liberdade de escolha deveria fazer parte de Krypton. Em um determinado momento do filme, através da Fortaleza da Solidão, o jovem Clark Kent pergunta a seu pai, o que deu errado em Krypton? E aí diz, tudo começou com o controle de natalidade. Ou seja, tudo começou com a questão da racionalização, da racionalidade, na verdade, tentando organizar uma sociedade perfeita. E por mais esforço e tecnologia que tenham conseguido, não foram incapazes de deter a própria autodestruição do planeta Krypton. Pois a história do filme é bem conhecida, é uma mistura do primeiro e do segundo filme com o Christopher Reeve, que a minha geração assistiu ainda no cinema. E tem toda aquela parte da educação do Clark Kent em Kansas, encontrado pelo seu pai adotivo, o Jonathan Kent, que tenta educá-lo. E aqui vale uma segunda comparação, é um paralelo com a própria vida de Cristo. E os símbolos cristãos são abundantes no filme inteiro. Você tem que ser muito ignorante ou fazer muita força para não ver, para não conseguir enxergar esses símbolos cristãos entregues. Se observar, por duas oportunidades aparece a idade do super-homem, 33 anos. Então ele passa 30 anos ali escondido no Kansas, para só aparecer publicamente lá pelos seus 33 anos. Outro ponto é quando, na cena em que ele se entrega às forças armadas, para ser trocado, para ser entregue às odds, é quase como uma cena de sacrifício, porque o super-homem é muito mais poderoso que aquelas forças armadas ali. E ele precisa abrir mão dos seus poderes para se deixar acorrentar e se entregar. Mais ou menos como Cristo faz com o Pilatos. Você pode ver aqueles diálogos do Jonathan Kent com seu filho, com Clark Kent, praticamente a mesma coisa que José teria dito a Jesus durante seu crescimento. Então, são muito simples, são abundantes. E essa comparação fica muito explícita. Então, o super-homem, ele abdica de todos os seus poderes para viver num mundo como Clark Kent. É o que Jesus fez na encarnação. E aí, cabe a ressalva, temos que ter cuidado com os paralelos. Temos que ter cuidado. Os paralelos são feitos de semelhanças e diferenças. Nolan, e nem eu aqui, estou dizendo que Clark Kent seja Jesus. Ele tem semelhanças e diferenças com Cristo. Pois o Clark Kent não é perfeito. O super-homem comete erros, ele sente ódio, sente revolta. Tem hora que ele não acredita mais na humanidade. E tem uma cena muito interessante com o padre dizendo que ele não sabia em quem acreditar mais. Se acreditava nos líderes ou se acreditaria nos ódios. E o padre diz para ele, ó, chega uma hora que é preciso você ter fé em alguma coisa. Para só depois acreditar. Então, tem esses símbolos todos. O filme, eu considero belíssimo. Desses filmes novos de super-heróis, para mim, é um dos melhores. Para o meu gosto, tem alguns exageros nas cenas de destruição e tal. Mas também tem uma razão de ser, porque sempre há danos colaterais. Então, quando forças super-homem e exódio, duas forças descomunais, uma para o bem, uma para o mal, se enfrentam, os danos colaterais e inocentes acabam sendo atingidos. Então, destruições, mortes, etc. Isso também é um símbolo da própria humanidade, da condição humana. Então, se Cripton era aquela república imaginada por Platão, que não consegue sustentar, podemos dizer que a metrópolis, descrita por Nolan também, é a cidade de Deus de Santo Agostinho. É um campo de batalha, onde as forças do bem e do mal estão constantemente em disputa. E quando nós fazemos o certo, estamos mais próximos de Deus. E quando fazemos o errado, estamos mais longe. Então, essa é a dica de amigo de hoje. Man of Steel. Assista um filme. Quem não assistiu, assista de novo e preste atenção nos símbolos. Fica aqui um pequeno PS. Preste atenção que a primeira vez que o super-homem aparece, ele mergulha na água e sai do outro lado. Está aí um símbolo cristão para vocês interpretarem. O mergulho na água. Se gostaram do vídeo, peço que curtam, deixem seu comentário, sugestões. E não deixem de pedir novas obras para a gente comentar aqui. Um grande abraço a todos e uma boa semana.